...adocinado por... Novo Nivea Q10 reafirmante para Duche Mini Impresso P-Valil, tratamento por um pet de atleta Intensidades de sabor Galo Gama de adubos para jardim KB Oh, que desculpe melhor, Sonia O gato vai levantar a passinha ao passarinho Estava a querer meter a feta mas estava com medo Bem-vindo ao Eurominhões, hoje é noite de Jackpot Depois de mais um sorteio sem totalistas, o primeiro prémio aumentou para mais de 40 milhões de euros Releva agora a chave ordenada do sorteio que se realizou há pouco em Paris E descubra-se é o mais recente chefe em Camposudato Luz 7, 14, 19, 47 e 49 e as estrelas 3 e 10